Eu agora aprendi a fazer este olá! Então é assim, eu geralmente marimbo se tenho as unhas bonitas ou então não, quer quando faço filmes, quer quando faço fotos. Eu já tenho dito e é verdade, eu gosto imenso, imensamente, do espontâneo, portanto eu não vou estar a arranjar as unhas propositadamente para fazer estes vídeos da treta, não é? E depois também, mesmo que os meus vídeos não fossem da treta, passariam a sê-lo porque eu não ia retocar o verniz só para os fazer. Posso, por exemplo, mostrar assim, tipo, mais em pormenor as minhas unhas. Ó! Que espetáculo! Foi eu que as pintei, foi eu que as cortei, portanto já está a sair. Sorte é minha que o verniz é novo e, sendo novo, dura bem mais. Prontos, é isto. Eu não tenho esse tipo de vaidade, eu prefiro assim, eu não me importo de ter as unhas lascadas e de se ver. Pá! Cai-se! Pronto, não me interessa isso, não me importo nada com isso. Então, até mais um vídeo.